Aí faz a pergunta, Jacir. Pois é, exatamente nesse campo. Aí é que vai entrar o começo da prosa aqui, pra quem tá ouvindo o nosso programa, né? É, nesse campo eu quero chegar até principalmente pra de repente alguém não conhece ele vendo pela internet, né? Ele é gaiteiro acordeonista e arranjador... Melhor ao vivo, né? E arranjador também, né? Ele faz aí os arranjos musicais pra várias bandas de nome, como por exemplo os Monarcas, enfim. Eu gostaria que você falasse aí dos principais grupos de nome musicais que você já teve o prazer de fazer arranjos, introduções, entende? Só pra cumprimentar, então ele faz a música, né? A primeira música do sucesso dele foi de Chão Batista. E é ele que fez, ele que fez a introdução, fez inteira a música, de gaita, né? E agora já fez, essa maneira do Serranos, que tá fazendo um sucesso tremendo aí, tem outra maneira. É a nossa maneira. É dele a maneira. É o grupo minuando, é ele que fez. Aí os Serranos adaptaram, colocaram o Sérgio Reis, cantam e estão tocando. Tem tanta música que você fez aí. O que você lembrar, e eu quero que você fale um pouquinho, eu quero que você toque um pouco de cada um. Porque o acordeonista é do bom. Você sabe que é de qualidade, né? Eu tive o prazer de gravar grandes sucessos que são sucessos hoje, há mais de 20, 25 anos. E pra gente chegar aonde a gente quer, a gente tem que se dedicar. Primeiramente é dedicação e gostar, tem que gostar muito. E eu tive, dá pra se dizer, uma sorte muito grande, que não são todos. A gente sabe que tem muitos gaiteiros por aí, como tem bateristas, como tem guitarristas, violeiros por aí, que às vezes são grandes instrumentistas, mas não tem aquela estrela, não tem aquela sorte, não tem aquele respaldo que a gente precisa ter. Eu sou um cara, eu sempre costumo dizer que eu sou um cara iluminado. Muitas músicas que eu gravei até hoje tocam. E tocam de sul a norte, lá fora nos Estados Unidos, no Japão. Aonde imaginar, na Europa, é tocada nessas músicas gaúchas. E essas músicas gaúchas que eu falo, estão incluídas as minhas que eu gravei. Introduções que eu criei desde 92, quando eu fui a Passo Fundo, no Grupo Renascença. A primeira música que eu gravei lá foi de Chão Batido. E deu uma repercussão muito grande, e até hoje é tocada nos bairros e todos os grupos tocam. Inclusive Monarcas foi gravado no DVD de 40 anos dos Monarcas. Eu participo com a música de Chão Batido e Santuário de Chucro. Santuário de Chucro não criei introdução, mas participei tocando essa música no DVD dos Monarcas. Depois vem a nossa vaneira, que é gravada pelo Grupo Minuano, que os Serranos, agora o senhor acabou de mencionar, que os Serranos regravaram, inclusive de Chão Batido também, né? De Chão Batido também. Então, músicas que têm fundamento, ela fica. A música que não tem fundamento, ela some rápido. As pessoas esquecem rápido. Então, tudo que tem raiz, o que é de verdade, fica. O que é de mentira, vai passar com o tempo e as pessoas vão esquecer. O que é de verdade, o que é plantado de verdade, firme no chão, vai ficar sempre. Isso eu quero dizer também até a questão da música sertaneja. A verdadeira música sertaneja vai ficar. Você escuta Fio de Cabelo com o Fistãozinho de Cholodópolis, você escuta essas músicas. É uma coisa que vai ficar para sempre. Por quê? Porque foram feitas músicas de verdade. Hoje, digamos assim, na minha opinião, não são músicas de verdade. São músicas rotuladas, que tocam apenas por dinheiro. A mídia acaba construindo uma imagem que não existe. A mídia constrói um sucesso, porque esse sucesso é seis meses. Acabou o dinheiro, acabou o sucesso. E o que a gente fez e o que a gente faz, eu e vários amigos meus, o que a gente faz é de verdade. Não é rotulado. A gente faz para ficar de verdade mesmo. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente é ela, mas a gente continua fazendo. Uma hora dá certo. Toque um pouquinho do chão, Matilde. Eu vou sair descendo para pegar melhor a imagem do gaiqueiro agora. Ele vai tocar um pouquinho de cada uma, porque ele tem muitas músicas. Vai se lembrar, Matilde. Vai ficar tocando tudo, porque vai cantar e tal. Um pouquinho do chão, Matilde. Um pedacinho 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 do chão, Matilde. na época de Passo Fundo, aí veio outro disco, uma música que foi tocada bastante, o pessoal toca nos bailes, que é no estilo Campeiro. As músicas que ficam marcadas nos bailes, que o pessoal ainda toca nos bailes hoje, no estilo Campeiro, de Chão Batida. Aí logo depois veio a Nossa Vaneira, juntamente com o Bruco Minuano, quando eu vim, que é essa que os Serranos regravaram, que tem o Serra Reis junto. A própria. Aê, esse mesmo disco veio... Vamos se lembrando de rogaria aqui. Vamos se lembrar de rogaria aqui. Tá mesmo. Vamos, rapaziada. Aí veio a anunciação também, Minuano. Aí Monarcas, Monarcas veio... Cheguei a gravar a Santora de Chucro. Aí o próximo disco veio Alma de Pampa. O mesmo disco veio Estampa e Legenda. Aí veio no Renascença, lá atrás de novo, voltando, que eu tinha me esquecido. Dia a dia de fazenda. Tem mais umas coisas na frente que eu não recordo agora. O Balanção do Canudo. Esse é do CD mais recente, quase aí, né? É do meu CD recente. Mas vários colegas já gravaram. Daí eu quero que tu faça alguma coisa com o Paulo Fogaça, que tu também fez o disco com o Paulo Fogaça, né? Também, também. Mas também eu toco o CD aqui, eu vejo aqui. Segura a cara do pessoal. Você gravou com estância, com tanta gente. Com o Criolo Batista. Criolo Batista, né? Tem bastante coisa. Balanção, então, vamos fazer um pedacinho? Tá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 NÃO IMPATIVAM ANSO IMPATIRA O A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ruxado aqui, para colocar na rede social aí junto com o nosso grande coordenista Canuto, que está entre os melhores do Brasil, e veio nos dar a honra da visita hoje aqui na Rádio Integração. E está indo para a rede social nesse momento, com certeza vai ser visualizado bastante, né? E ele vai encerrar com uma bem boa para vocês aqui. Então, como falei, quero agradecer aqui pelo convite mais uma vez, Amadeu, e deixar o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito a todos que estão aqui, e a todos que estão meus ouvintes, os parentes e os amigos que estão nos escutando nessas horas, fazendo aquela boia bem camper, meu abraço também, meu carinho também, tá bom? Vou fazer uma milonga do meu CD solo, para nós encerrar com chave de ouro. Isso é muito bom. Vai lá para o líder do supermercado. Milonga, Adon Shask. vai lá para o líder do supermercado. Vai lá para o líder do supermercado. Oi, meu carinho também. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL